Olá! Nem só de card game e videogame vive o homem. Eu já dei umas pinceladinhas aqui no canal sobre board games e foi bem recebido, de forma que eu gostaria de falar mais a respeito. Conversei com amigos, juntei uma patotinha. A minha coleção de board games é meio vergonhosa, vocês já viram um Terra Mística ali em cima e é basicamente ele. E ainda vou falar dele no futuro. O jogo que eu quero falar hoje é uma péssima ideia para se falar sobre, é verdade, mas ao mesmo tempo eu sinto que mais pessoas precisam saber que isso existe. O jogo que eu quero falar hoje, o que torna ele uma má ideia de falar sobre é o fato de que se eu falar muito sobre, se eu entrar muito em detalhes, eu vou estragar o jogo para vocês. Mas vamos começar e eu explico como é tudo isso. O nome do jogo é Time Stories e assim como todo jogo de tabuleiro tem uma ambientação, uma história para justificar o que você está fazendo nele, Time Stories também tem. Uma grande diferença é que Time Stories é bastante importante para você entender o que está acontecendo. Quando você compra Time Stories, ele é basicamente um módulo básico para você jogar vários casos. Hã? É assim. No futuro distante já existe viagem no tempo e os jogadores fazem parte de uma agência chamada Time que vistoria, toma conta do fluxo do tempo. A função dessa agência é impedir falhas no tempo, falhas temporais e rasgos no espaço-tempo, enviando seus agentes para diferentes tempos e lugares para que eles evitem que coisas ruins aconteçam. Até aí, tudo bem. Como a agência faz isso? O manual tem toda uma explicação de como, na verdade, você não viaja no tempo. A sua consciência é enviada para o passado e esse é um processo que custa muito dinheiro e gasta muita energia, de forma que nós precisamos fazer o mínimo possível. Como é explicado, a sua consciência é jogada para o passado. A sua consciência vai ocupar o corpo de uma pessoa que vivia no tempo em questão. E usando o corpo dessa pessoa, você vai resolver os problemas que acontecerem. Se o corpo, o corpo é o receptáculo, né? Se o corpo do seu hospedeiro for danificado, destruído, morrer, tudo bem. Você, a gente, está seguro no presente. Foi destruído um corpo no passado. Nós temos máquinas do tempo, a gente volta e tenta de novo. É claro, isso aqui, meu bem, é uma empresa. Você não pode ficar indo e voltando o quanto você quiser porque está gastando dinheiro. A gente tem orçamento, não pode estourar o orçamento. Tá, mas e o que tudo isso tem a ver com o fato de que se você explicar o jogo, você estraga o jogo? O lance aqui em Time Stories funciona como casos. Casos policiais, casos detetive. Você viaja no tempo para resolver um problema. Quando você descobre o jogo, a graça do jogo é você descobrir como resolver esse problema. E quando você consegue, meio que não dá para jogar de novo, né? Você já sabe como resolve o problema. Eu vou dar um cortezinho aqui para que o dono do jogo explique rapidinho, 5 minutinhos, como o jogo funciona, sem dar muito spoiler. Olá, menino. Tá, ok. Não, cada pininho aqui, ó. Esses pininhos aqui representam os nossos personagens. E aí aqui tem um mapa da área que a gente está explorando nessa missão. Aí cada uma dessas áreas aqui, sempre que a gente visita uma área nova, a gente abre aqui as cartas. E essas aqui são olhadas de ponta cabeça. No verso, as cartas formam mais ou menos um panorama, que mostra o que a gente está vendo naquela área. Aí quando a gente entra na área, cada personagem pode visitar uma carta diferente, ou seja, um espaço diferente dentro daquela localização. Então se eu venho aqui, por exemplo, eu posso pegar essa carta aqui e ver o que está atrás. Ou seja, ver o que está acontecendo ali. Às vezes tem uma pessoa, às vezes tem, sei lá, algum item, às vezes tem alguma coisa. E aí você lê e ele... Aí você vê o que está acontecendo lá. Você resolve o que está acontecendo. Às vezes tem todo mundo que vem junto com você. Você pode vir mais de um ao mesmo tempo. Aí todo mundo que veio ao mesmo tempo pode olhar. Essa carta aqui. Às vezes tem, por exemplo, às vezes tem uma pessoa, ou tem batalha, ou tem alguns testes lá. Tem um armário trancado e você tem que tentar abrir. Aí para isso você tem que jogar os dados. Aí cada personagem tem a sua habilidade que pode... É mais ou menos um RPG nessa parte. Aí tem esses outros... Aí essa parte onde fica o mapa, onde a gente vai navegar, né? Por exemplo, aqui tem o castelo. A gente pode ir para a pousada ou para o mercado. E cada vez que você anda, você gasta tempo. E quando você começa o jogo, essa fechinha aqui marca quantas unidades de tempo você tem. Então normalmente começa no 30. E aí sempre que você anda, você joga esse dado aqui para ver quanto tempo você gasta. Pode ser dois, pode ser um, pode ser três. E aí se o tempo acabar, você perdeu essa tentativa, aí tem que começar de novo. E quando começa de novo, tipo, tudo reserva. É como se você estivesse meio que voltado no tempo. Aí aqui tem os itens que você consegue, sei lá, tipo, às vezes você falou com alguém, aí a pessoa te deu um item, ou você achou um item, ou sei lá, você comprou alguma coisa. Aí a gente vê nesse deck aqui. Esses quatro espaços aqui são codecs que eles não são usados em todas as missões, é tipo algumas cartas especiais que dependendo da missão tem. Nesse caso aqui são encontros que eu não sei exatamente o que faz, mas a gente vai descobrir durante o jogo. É, acho que é isso, basicamente isso, né, em termos de regras é isso. Na real, a sensação de eu não sei o que é, a gente vai descobrir ao longo do jogo, descreve o jogo muito bem em uma frase só, né? É, mais ou menos isso. A gente está explorando e querendo descobrir como faz para realizar a missão. No começo do jogo, essa é a base, essa localização que está aqui é a base. No começo do jogo a gente lê carta por carta e ele vai explicar para a gente o que tem que ser feito. Então, por exemplo, você tem que evitar que surja uma falha temporal, por exemplo. Mas nunca é uma explicação assim muito certeira, você tem que ir meio que explorando e descobrindo como fazer isso. E aí, uma vez que a gente revisitou a base, ele vai falar assim, ok, agora você pode começar a missão. Aí a gente vai escolher uma localização e aí começa a explorar e tal. E é isso. Ah, e aí tem essas cartas aqui. Isso muda de expansão para expansão. Muda. Cada missão aí. Também. E essas cartas aqui são as cartas que você lê sempre que você termina uma tentativa. Que pode ser ou sucesso ou fail por diferentes... Ah, tem dois sucessos aqui. Não sei onde é isso. Ou falhado por... Foi assim que a gente acabou de ser spoilado que o jogo tem dois finais de sucesso. Mas eu acho que isso aqui não tem problema, olha. A gente só não sabe como chegar em cada um deles. Vamos por sempre, não. A gente só não sabe como chegar em cada um deles. Mas vai depender do que esses arelis falam? Ele fala, ele fala, leia a carta verde, ele fala, leia a carta azul, sabe? Na verdade, nas regras ele fala, se você perder por tempo, você lê sempre azul. Que é mission fail, tu é time limit. Se você ler aqui, tem o símbolo do tempo. Símbolo do tempo, é. A carta azul. E aí, se você tiver que ler qualquer uma das outras por algum motivo, o jogo vai te falar. Ah, leia agora a carta vermelha. Aí normalmente aqui atrás você tá falando assim, ah, você perdeu, recomece. E às vezes pode ser recomece já com tal item. Porque às vezes ele te dá uma ajordinha na próxima tentativa. Também tem o lance do... Ah, é verdade. Esses... Todos os itens que você pega durante o jogo, que tem esse símbolo, que é o símbolo da agência, o nome da agência é Time, você pode manter com você. Sempre quando você recomeça uma tentativa, ele fica com você. Porque normalmente você reseta tudo. Os monstros que você já matou, os itens que você conseguiu, tudo volta pro deck e tem que começar do zero. A não ser os que tem esse simbolozinho aqui, que daí você mantém. Afinal você literalmente voltou, tá voltando no tempo quando recomeça. Exatamente, é. E é isso. Legal. É bem com RPGzinho mesmo. RPG enlatado. RPG enlatado. O que acontece é o RPGista que tá sentado ali, tá olhando com fúria no olhar, pensando... RPG? Isso não é RPG? Isso não é RPG, é o que é Paper RPG. Paper RPG. É RPG de RPG. É Box, é. BoxPG. BoxPG. É RPG em box. É RPG em box. Bom, é isso. Muito obrigado, Gustavo. Nada. Então a pegada é basicamente essa. Agora, por que eu disse que você tá comprando um cartucho que você vai usar... Você comprou um jogo base e ele é basicamente uma base pra você jogar outros jogos? Como o Gustavo tocou na explicação, cada missão é uma coisa diferente. Na caixa do jogo vem um caso, o asilo. Quando você pega o jogo, você não faz ideia do que diabos isso significa. Você... Eu até posso... Poderia falar aqui do que significa. A gente jogou o asilo. É, rapaz. Vamos pegar pra tapar. Fica umas boas seis horas jogando aquele asilo. As coisas não são o que parecem. E... O jogo tem muito disso. Você começa... Você começa nesse lugar com essas pessoas. Você vai conversando. Aí o tempo acaba. Você não vai terminar na sua primeira tentativa. Relaxa, o tempo vai acabar. Aí você vai tomar uma bronca do operador... Do chefe. E vai voltar. E vai começar de novo. Só que na segunda ida... Pera, a gente já conversou com esse cara aqui. A gente sabe que... Que ele só não fala coisa com coisa. Pera, não, mas... A gente sabe que o fulano... Tem a chave que abre aquela porta. Pô, mas se a gente falar com o Beltrano primeiro... A gente não vai nem precisar da chave. E aí, vai nisso. Você vai desvendando e aprendendo e fazendo... E tentando várias vezes... Até você conseguir concluir a missão. Depois que você jogou a missão inteira e concluiu ela... É, acabou, né? Tudo bem, as missões são complexas. O asilo, como eu falei, a gente demorou umas boas seis horas jogando. Mas uma vez que jogou... Acabou. Não é como um Legacy. Não é como um Pandemic Legacy. Ou como um Exit. Que você, à medida que joga, estraga as peças do jogo. O que impossibilita outra pessoa de jogar. É só que você joga uma vez... E o mistério foi resolvido. Você já aprendeu. Não dá pra jogar de novo. Só que a genialidade desse jogo... É isso de que a caixa base é um console. Ela custa mais que o dobro das missões. Só que as missões são vendidas separadamente. Junto com a caixa vem uma missão. Durou umas seis horas. Além da missão que vem com a caixa base, eu já joguei com esse mesmo grupo de amigos, mais duas missões. Então, o asilo, como o nome diz, é um asilo psiquiátrico. A gente jogou uma missão que era sobre infestação zumbi. E a gente jogou uma missão de fantasia medieval. A fantasia medieval, inclusive, é o que a gente usou toda a imagem que está ilustrando esse vídeo. E em todas elas, as coisas são diferentes. Claro, o feijão com arroz é sempre o mesmo. Nós sempre somos os agentes da Time que vão ser enviados para o passado para resolver um problema. Às vezes é para impedir que alguma coisa aconteça. Às vezes é para corrigir uma coisa que aconteceu. Às vezes é para corrigir um buraco no espaço-tempo. Não sabemos. Às vezes a gente encontra... A gente encontra exatamente o que a organização da agência disse que a gente ia encontrar. Às vezes a gente encontra coisa que é nada a ver. Nunca esperaríamos encontrar isso. O nosso briefing estava completamente errado. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Frequentemente, os pequenos detalhes fazem diferença. Então é um jogo que você vê uma coisa... Um detalhezinho. Você lê uma coisinha, uma frase ou vê um desenho. E aí, três horas depois, você encontra o que justifica e fica tipo... Caraca, é por isso que aquela mulher estava desenhando aquilo naquele lugar. Agora tudo faz sentido. Isso foi uma dica. Isso foi uma pista. O jogo tem uma mistura de... De... Dedução. De prestar atenção. De sorte. O jogo usa mais dados do que eu gostaria. É verdade. E ele usa os dados de uma maneira... Eu não gosto como o jogo usa o dado. Porque... Às vezes você tem um plano perfeito. Você já jogou aquela missão três vezes. Você já sabe qual é o caminho que tem que ser seguido. Aí o dado vai lá e te ferra. Mas, Elba, o que acontece quando a missão falha? Depende da missão. Depende de um monte de coisa, na verdade. Depende da missão e depende do porquê você falhou. Mas, Elba, como você ganha? Depende da missão. Depende do que a missão pediu e depende do que a missão fez. Mas, Elba, quantas pessoas dá pra jogar? Até quatro. Até quatro. Mas, também depende da missão. Como eu falei, eu joguei três missões. Uma do asilo, uma de zumbi e uma de fantasia medieval. A do asilo tinha um monte de personagens pra escolher. Sério, eu acho que tinha oito, nove. Eu não lembro o número agora, mas eu tô com vontade de dizer oito. A de fantasia medieval tinha seis. A de zumbis tinha exatamente quatro. Então, era mais ou menos... Enquanto na do asilo e de fantasia medieval, cada um escolheu o personagem que achou mais da hora, na de infestação zumbi, olha, cada um escolhe um. E vamos ver aí qual que é a boa. Vamos todo mundo trabalhar junto. O jogo é muito legal porque ele tem esse lance de trabalhar junto. Você e seu colega só tem acesso à mesma informação se vocês fizerem as coisas juntos. Mas, se vocês fizerem tudo junto, o tempo não vai dar. O tempo é contado. Apesar de ter uma máquina do tempo, o tempo passa. Toda a ação que você toma, o tempo passa. Literalmente, toda a ação que você toma, o tempo passa. Tipo vida real, sabe? Quando o tempo acaba, ou todo mundo morre, você volta para o começo. Entre todo mundo morrer e você voltar para o começo, sempre tem aquela cartinha de mission failed, em que você toma um esporro do seu supervisor, do seu superior. E, bom, é isso. Na verdade, agora eu vou pensar, em nenhuma das três missões, eu vi um mission failed, em que você não fosse... não te levasse um tapa no pulso e mandasse você voltar para o começo. Mas eu não ponho a mão no fogo que não exista. Então, assim, o jogo termina sendo... Por um lado, ele é meio caro, porque você compra o jogo e você só vai jogar inteiro uma vez. Por outro lado, essa uma vez que você joga é um belo de um jogo, ok? Estamos falando? Nível de diversão, complexidade e imersão no jogo, equivalente a videogame. Quer ter noção de quão equivalente a videogame é? A caixa do jogo é brilhantemente pensada de forma tal que se a vida acontecer e a gente precisar parar o jogo agora, puta, deu horário, tem que dormir amanhã, tem que trabalhar, o jogo foi mais longo do que eu pensei, a caixa permite que você salve o jogo. Ela é montada de uma forma tal para que você consiga guardar o jogo e tenha separadinho a vida de cada jogador, os itens de cada jogador, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente já revelou. E, é claro, o jogo é um jogo que você... É muito fácil trapacear no jogo. É tão fácil quanto é idiota trapacear no jogo. Porque o seu jogo, cara, você pagou por ele. Se você quiser pegar... O jogo é uma... A missão em si é um baralho de cartas que você não tira de ordem, você joga elas na ordem que o jogo mandou. É claro, tem a parte de que eu quero fazer isso agora, eu quero fazer aquilo agora, mas você vai seguindo elas, não embaralha. Você pode... O jogo é seu, você comprou ele. Você pode pegar a pilha de carta e ir olhando um por um para ver o que as cartas fazem, quais são os itens que existem, como funciona. Você pode. Você também pode pegar o dinheiro que o jogo custa e enfiar no triturador de papel. Pode. Eu não tenho nada a ver com isso. o problema é meu, faz o que você quiser na vida. Porque é um jogo de mistério. Se você simplesmente vai ler o final do mistério... O nível do mistério, a qualidade do mistério também é uma coisa que varia bastante, viu? Eu não vou entrar em detalhes de spoiler nada, mas entre os três, as três missões que a gente jogou, teve uma diferença bem apreciável no nível de qualidade de uma missão ou outra. Mas o jogo está fazendo sucesso. O jogo é considerado um dos cem melhores pelo BGG, que é um dos maiores sites de board game do mundo. E tem saído boas missões. Tem saído missões para ele, coisa de entre um e três por ano. Também tem muita missão feita pelos fãs. Não é difícil, afinal de contas, como eu falei, as missões são um baralho que é feito de forma a se encaixar no sistema do jogo. Eu ainda não joguei nenhuma missão feita por fãs. O Gustavo, que apresentou o vídeo aqui, ele ainda tem algumas missões encaixotadinhas, guardadinhas em casa. Invariavelmente, a gente passa um domingo inteiro jogando qualquer uma delas. Nunca são impossíveis que você não consegue fazer. Mas, ao mesmo tempo, se você tentar resolver pela força bruta, na porrada, tentar ir empurrando até entrar, o jogo perde a graça muito antes de você descobrir a solução. Sim, é claro, é claro que você pode refazer e refazer e refazer a missão e tentar ver todas as coisas que tem no jogo. é, mas, a graça é você descobrir, deduzir, olhar as pistas e, baseado nelas, saber o que fazer a seguir. Se você simplesmente faz tudo, o jogo vai ser muito demorado, muito chato, muito maçante e, terminá-lo, vai ter aquela sensação de, ah, finalmente acabou essa merda, não é, não é, não é, não é, não é, por outro lado, se você toma riscos e segue a intuição e tenta coisas diferentes e você consegue e dá certo, é tipo, caraca, mano, eu sou muito inteligente. E quando você faz tudo isso e dá errado, o resto do grupo fica, valei, aí ó, aí ó, cara, nossa, em um dos três jogos, de novo, não vou falar qual, mas em um dos três jogos teve uma cena memorável em que um dos jogadores, não fui eu, se fosse eu, não ia contar a história do vídeo, é claro, em que um dos jogadores insistiu e teimou e gastou, gastou muito tempo e gastou dinheiro e tempo e itens e recurso, não porque essa pessoa aqui vai, vai me dar um negócio e vai, eu vou conseguir e topar e aí no fim de tudo ela conseguiu uma sunga autografada. Yeah! Nós viemos aqui, viajamos no tempo pra impedir uma desgraça que acabou com a humanidade nesse planeta e você acaba de gastar alguns minutos e dinheiro e recursos pra conseguir uma sunga autografada. Parabéns! O jogo faz isso, o jogo sacaneia, o jogo não é seu amigo e é um jogo cooperativo, claro, são todos os jogadores contra a missão e ela não facilita. Bom, pessoal, o vídeo já está mais longo do que eu esperava, espero que tenham gostado, eu pretendo começar a abordar mais board games no canal. eu não super quero filmar enquanto... Os próximos board games provavelmente vão filmar mais enquanto jogo sem fazer timelapse, mas pra mostrar. Eu não quero fazer um gameplay, mas eu quero conseguir mostrar o jogo. É que Time Story, especificamente, se eu fizesse isso, eu ia inutilizar o jogo pra vocês, né, caraca? Se eu mostrar a gente descobrindo e resolvendo o mistério, é meio... Né... E aí vão perguntar, Elba, onde você compra esse jogo? Não sei. De verdade, não sei. Eu sei que existem grupos de board game pelo Facebook e afora, em que pessoas trocam jogos usados, mas o Time Story nunca foi lançado oficialmente no Brasil, não é um jogo praticamente barato, mas ele tem duas coisas que eu acho que torna ele muito interessante pros amantes do board games. A primeira é o fato de que você vai jogar ele uma vez. A segunda é o fato de que pra jogar ele só uma vez, você não estraga nada do jogo. Então, se você compra um jogo, joga o jogo e revende o jogo, você... tá bem. Sabe? Você comprou, ele é tipo um super cinema, você paga por uma experiência que vai durar umas seis a oito horas. E depois, se você cansou, passa pra frente. A própria pessoa que comprar, pode jogar à vontade, ou você pode não vender, pode emprestar pro grupo de amigos. É claro, tem que tomar cuidado, tem que colocar as cartas de volta na ordem que elas vêm, patadipatatá. Mas, é um jogo bastante sociável e, realmente, acho que a melhor forma de jogar esse jogo é você e um grupo de amigos fazer uma vaquinha pra consegui-lo e ficar rodando esse jogo entre as pessoas. e foi exatamente nesse momento que o Gustavo vai começar a querer cobrar pra gente fazer vaquinha pra comprar expansões. Ótima ideia, uma ótima ideia em você dar essa ideia. Parabéns. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha. Não gostaram desse vídeo, deixe seu desjoinha. Tem... Eu não vou pedir sugestões de jogos pra analisar, porque como eu disse, a minha coleção pessoal é uma vergonha, eu tô jogando com o jogo dos outros. então eu vou analisar o que vier pela frente. Mas qualquer dúvidas, comentários, já jogou esse jogo, quer dar sua opinião sobre ele? Deixe aqui nos comentários. E se você gosta do tipo de jogo que eu faço, gostei de me ajudar a melhorar os vídeos, gostei de me ajudar a fazer mais vídeos, gostei de me ajudar a melhorar a minha coleção de board games pra fazer análise, o link pra após tá aqui na descrição. Se você quiser me mandar um jogo pra que eu analise, beleza? Assim, manda uma mensagem, faz um comentário aqui embaixo, manda uma mensagem no YouTube, Twitter, Facebook, qualquer coisa, e a gente conversa, mas eu não vou falar bem de jogo que eu não gostar, já deixo o aviso bem aqui. Então, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.